Olá, camaradas! Meu nome é Jones Manuel, sou professor, comunicador e educador popular, militante do PCB. Estou gravando esse videozinho aqui bem rápido para chamar vocês a contribuir com a campanha Bicicletas para Zâmbia. É uma campanha que está sendo tocada pelos companheiros e companheiras do MST em uma ação internacionalismo proletário. Zâmbia é um país subdesenvolvido do continente africano em que vem se desenvolvendo várias lutas populares e o MST participa de um projeto muito importante para garantir bicicletas para alunos e alunas, professores e professoras conseguirem se deslocar pessoas aldeias, das ruas rurais até a escola. Então a gente precisa da sua doação, a doação pode ser feita via Pix. A iniciativa do MST vem se dando em vários países de África e agora é a vez de Zâmbia. Então a gente chama todo mundo para contribuir com esse projeto muito importante para a educação, para a organização popular, para a luta camponeta. Então chega junto e contribui, por favor.